Vejamos então o Superboy que nos conta histórias do super-homem quando era menino. E mesmo nesta fase demonstrava poderes e habilidades muito além da capacidade dos seus contemporâneos. O Superboy, que é o querido filho adotivo de Martha e Jonathan Kent, preserva o segredo de sua verdadeira identidade e dedica seus superpoderes à prevenção do crime, à preservação da paz e à busca da verdade. O Dragão do Fundo do Mar, versão brasileira, Herbert Richards. Algumas milhas ao largo da costa, um mergulhador de alto mar prepara-se para descer à procura de tesouros afundados. Seu objetivo, os destroços de um velho galeão que jaz há séculos no fundo do oceano. Barbaridade. Navio, atenção! Navio, atenção! Acabamos de ficar milionários! Agarrado ao seu achado fantástico, o rapaz é de novo içado pelo seu navio onde toda a tripulação admira com descrença o precioso prêmio. Nunca em minha vida vi uma pérola assim, puxa! Nem eu, gente. Aposto como vai nos proporcionar o resgate de um rei. Pelas sombras de Netuno! O que é aquilo vindo em nossa direção? Parece um... um dragão! Em frente, a toda velocidade! O misterioso S.O.S. se espalha através dos mares, chegando à costa onde a notícia é transmitida para a Terra. E logo em seu armazém geral em Smallville, o jovem Clark Kent e seu pai adotivo ouvem o relato pelo rádio. Neste momento, o pessoal da guarda costeira está correndo para o local para investigar. Um dragão do mar, pai. Parece maluquice, pai, mas... Parece mesmo, Clark. Talvez seja bom você dar uma olhada. Exato. Isso é um serviço para o Superboy. Para o alto e avante! Enquanto voa para o salvamento, o menino de aço logo se vê acompanhado por outra figura voadora, seu Supercão, um cripto. Mais velozes do que o relâmpago, o Superboy e o Supercão chegam ao local da quase catástrofe. Veja isso, cripto. Aquele monstro vai partir um navio em dois. A ele, cripto. Isso mesmo, cripto. Puxe, trate de afastá-lo do navio. Agora esqueça a criatura. Salve os passageiros, enquanto eu protejo o navio. Belo trabalho. Agora vamos voltar a esse dragão. Espere. Estarei vendo coisas. Veja o monstro agora. Brincando calmo com aquela pérola gigante. Não me digam que ele só queria aquilo. Talvez eu possa explicar. Eu sou o Professor Jones. O famoso biologista marinho. É, Superboy. E essa criatura é um mutante que foi criado por mim. Depois de anos e anos de experiências e cruzamentos. Mas, Professor, por que soltou uma ameaça dessas? Ela não é uma ameaça. É brincalhona e gentil. E só ficou raivosa quando o mergulhador roubou seu ovo. Seu ovo? Aquela pérola é um ovo. Precisamente. Deve ter colocado nos destroços afundados por segurança. E no interesse na experiência Superboy, ela não pode ser maltratada. Sua palavra basta para mim, Professor. Vou providenciar para que isso nunca mais aconteça. Venha, Cripto! Lá embaixo, Superboy e Cripto arrancam enormes lascas de formações rochosas subaquáticas. Finalmente completam um curral submarino. Pronto, Cripto? Vamos! Levantamos um cercado grande, Professor. Para segura e feliz. E sem medo de perder seu precioso ovo. Obrigado, Superboy. É um prazer, Professor. Para o alto e avante! Mais tarde, porém, enquanto a criatura dorme a sono solto, um pequeno submarino faz uma parada perto do cercado e de sua escotilha emerge um mergulhador. Agora, dentro da nave submarina Jark Hawkins, famoso pirata do mar, admira sua última presa. Que beleza! E ninguém sabe que a roubamos. Nem mesmo aquele super bobo que facilitou tudo para nós. Para frente! A todo vapor! A criatura acorda e descobre que seu ovo foi roubado e fica como louca! Mais uma vez, Superboy e seu Supercão atendem a um sinal de perigo irradiado. Isso, Cripto. Mantenha ocupada enquanto vou achar o seu ovo. Lá está o ovo roubado. Atrás deles! Peguei! Para o alto e avante! Agarre-se aí, Cripto. Só mais um segundo. Tome o seu precioso ovo, minha velha. Parece que tem uma amiga nova, Cripto. E eu peguei um pirata para entregar as autoridades. Dias mais tarde, em um soberbo aquário construído perto de Smallville pelo Superboy. Parece que agora todo mundo está feliz, professor. O senhor, a criatura e o bebê do ovo chocado. É? Graças a você, Superboy. E a você também, Cripto.